Vamos covar? Deixa mais para o lado de pronto Vamos covar de um papai? Vamos lá Bom dia, vlog Eu já fiz todas as minhas funções maternais da manhã Heitor já foi para a escola, já escovou os dentes Já estou livre para fazer meus corres E hoje é quarta-feira, é um dia meio atípico Pera, que eu vou atropelando os assuntos Passei água micelar Essa aqui é uma água micelar de uma farmácia de manipulação da minha cidade Que eu ganhei para testar E eu uso ela no lugar de sabonete líquido pela manhã Pela noite, vocês já conhecem o meu processo de limpeza Que é bem mais rigoroso, né? Mas pela manhã, eu tenho usado apenas a água micelar Que eu botei no meu olho, inclusive No lugar de sabonete líquido, gente Porque eu preciso só remover a oleosidade da noite, né? E como a minha pele não é oleosa, enfim É um processo bem simples Que desde que eu comecei a fazer dessa forma, eu estou adorando E aí a gente vai vlogar Eu vou usar um pouquinho de vitamina C Essa aqui, inclusive, se eu resenha aqui no canal da Tracta E eu vou deixar bem úmido aqui, ó Pra fazer uma massagem Deixa eu só programar o meu dispositivo aqui Meu aplicativo Modo... Ai, que intensidade 7 Estou usando o Luna 3 da Fóreo Pra fazer a drenagem E eu tenho feito esse processo duas vezes por dia Por causa do ácido hialurônico Que eu apliquei aqui e não deu muito certo Aí eu ia te dizer o seguinte, ó Os nossos vlogs Nós comentamos que a gente não ia ter roteiro E não seriam temáticos Pra ficar legal do jeito que a gente gosta que seja, né? E aí, gurias Só que hoje vai ser um pouco temático Não muito, só um pouco, tá? Porque vocês pedem muito pra eu falar sobre procedimentos estéticos Sobre os produtos que eu gosto de usar E eu vou aproveitar que é quarta-feira de eu te fazer os meus corres E aí a gente vai falar sobre isso, tá? Começando pelo ácido hialurônico, então O que que acontece, tá, gente? Eu já falei em outros vídeos sobre isso Deixa eu só terminar minha massagem aqui, ó O ácido hialurônico, gente Eu tive uma reação Eu já apliquei ele duas vezes As duas vezes não foram legais pra mim, tá? Eu aplico ali nas olheiras O que que aconteceu a primeira vez que eu fiquei com a marca da Cânula aqui? Fiquei com uma marca só de um lado Ficou bem feio E agora, na segunda vez, eu fiquei com... Acúmulo, eu fiquei com bolsas nessa região O que que acontece? Eu fiz com dois profissionais diferentes E não é culpa do profissional em si Se isso aconteceu contigo, tá? É o teu corpo reagindo ao ácido Porque ele precisa... Ele utiliza de água Pra manter essa hidratação Então quem retém líquido Tende a ter esse acúmulo, tá, gente? O lance é fazer massagem E aí a doutora que fez o meu preenchimento Me recomendou o uso do fóreo Ela falou, tu tem o fóreo? Já faz a drenagem Então eu tô usando agora o Luna 3 Antes eu usava o Luna 2 Agora eu tô usando o Luna 3 da fóreo Pra fazer essa drenagem duas vezes por dia E eu senti que diminuiu muito o inchaço Ontem eu comi sushi E eu acordo especialmente inchada nessa região Quando eu como sushi Acredito que por causa do sódio, né? E aí eu fiz um pouquinho de massagem ontem à noite E agora eu tô repetindo o processo Então a minha rotina da manhã tem sido isso É água micelar No lugar de sabonete líquido Não tô te dizendo que é o jeito certo de usar Tô te dizendo que é o jeito que eu tô usando E pra mim, nossa, tá sendo muito bom E aí eu passo um creminho, alguma coisa Pra fazer essa drenagem E é rapidinho Tipo, eu não levo nem um minuto E depois eu vou pro protetor solar Isso eu já expliquei pra vocês, né, gente? Que eu uso duas camadas bem generosas de protetor solar Ó, eu passo a primeira camada E aí eu vou me vestir Eu vou fazer minhas coisas Vou tomar café Volto e passo uma segunda camada Pra daí eu tenho certeza Que eu tô protegida Fiquei com algumas manchas depois da gravidez Que surgiram meses depois, ó, gente Aqui eu tenho uma mancha de melasma Aqui As minhas sardinhas aqui se enlendaram Então eu tenho cuidado do dobro E na gravidez eu usava protetor solar Fator solar Fator de proteção 100 Então não foi por falta de cuidado não, né? Mas como eu te disse Veio depois Bem depois do Heitor Acho que pela questão hormonal O que eu tô usando é esse aqui, ó É o Skin Aqua Fator de proteção 50 E ele não é seco, tá? Então se tu tem pele oleosa Tu já corre dele Ele tem, ó, um toque úmido na pele Agora eu vou tomar café, gente Depois eu venho me vestir Porque quarta-feira eu tenho treino Eu tenho reunião na LF Pro Bem curtinha Porque hoje eu vou fazer só correr na rua Tem que ir no banco Tem que fazer um monte de coisa E vocês vão comigo O bom de trabalhar em casa Pode trabalhar com roupa de academia, né? Ó, gente Quando vocês me veem sem olheira É porque eu tô de corretivo, tá? Aí vocês vão me perguntar Já me perguntaram várias vezes, né? Por que eu não removi o ácido Se eu não fiquei satisfeita E se eu faria novamente Com outro profissional Enfim, vamos lá Eu não removi o ácido Porque uma leitora me falou E daí eu fui pesquisar Porque eu não sabia A remoção Acaba removendo também O colágeno da região Ou algo semelhante E aí pode rolar uma flacidez E aí a doutora que aplicou Me receitou um creminho drenante Que eu mandei fazer Ainda não busquei Eu tô indo buscar agora, inclusive Pra eu usar junto com a Com a Luna 3 da Fóreo Da Fóreo pra drenar Ainda não busquei E tem que buscar Essa eu faria novamente Gente, eu fiz duas vezes E eu acho que não é pra mim É um tratamento Um procedimento caro Não sei quanto custa aí Na tua cidade Aqui na minha Mil e poucos Quase dois mil reais Enfim E pra não dar certo, sabe Eu fiz duas vezes Porque vocês sabem Quantas minhas olheiras me incomodam, né Tem um procedimento Que tá muito famoso na internet, né Que é o da Tatua, né Eu não faria esse procedimento, tá Por dois motivos Primeiro porque eu acho Bem agressivo, assim E segundo Porque o pigmento pode mudar de cor O pigmento muda de cor, né Vai saber que cor que vai ficar Esse pigmento Com o passar do tempo Não sei Prefiro aguardar ainda Pra ver O que a tecnologia vai nos oferecer Quanto isso, gente Essa é a minha rotina da vida, tá Então se vocês me veem Sem olheira Ou com olheira mais suavizada É porque eu tô de corretivo E é a única coisa que eu uso Pra ir pra academia É um pouquinho de nada De corretivo Mais nada Eu não malho maquiada Eu não malho de cabelo solto Nunca Sempre com o cabelo preso E no máximo Protetor solar e um pouquinho De corretivo, tá Botox Tô sem botox, gente Faço botox desde os 31 Uma vez por ano apenas E agora tô sem E tô com preguiça de retocar, sabia? Eu acho que vou retocar lá por dezembro Porque no verão piora, né Porque a gente tem a tendência De se franzir mais no verão Por causa do sol, enfim Então em dezembro eu retoco meu botox Dessa vez durou bem pouquinho Não durou 4 meses, assim E normalmente pra mim Dura bem duradinho, assim 8, 9 meses Tanto que eu faço só uma vez por ano, né E aí depois que o Heitor nasceu Eu fiz só uma vez E agora tô sem Não estou botocada neste momento Estou sem o efeito de botox Vou sair, gente Porque antes de ir pra academia Eu não sei, vocês fazem isso também Vocês correm um sério risco De me encontrarem na rua Fardada de academia De roupa de academia Porque eu tenho um monte de coisinha Pra fazer antes de ir pra academia Vamos? Vamos, guria? Antes de te falar Uns vlogs atrás Eu tive aqui na loja de fantasias Aqui na minha cidade, né Atrás de fantasia De adereços pra eu gravar o vídeo de Halloween Comprei minha fantasia pro Heitor O Heitor tinha que ir de capa pra escola Era o dia da capa, do super-herói E a mãezinha se passou Porque ontem eu saí da LF Pro Deu um tretão ontem na LF Pro Que inclusive eu vou ter que voltar lá agora Pra resolver com um negócio de correio Enfim O comércio já tava fechado Saí super tarde da empresa Então o Heitor foi pra escola E eu vim aqui pra loja Pra comprar uma capa pra ele E eu não só vou comprar a capa Como eu vou personalizar a capa Aqui dentro do carro Mesmo Pra levar pra escola Ai, gente Eu vou te dizer, sabe Eu me senti tão culpada De ele não ter ido de capa Hoje de manhã Coisa, né Maternidade é uma eterna culpa Mas a gente não acerta sempre não A gente se esforça Mas não é sempre que a gente acerta Vamos lá ver se eu acho O raio da capa Achei a capa Mas só tinha do Homem-Aranha Do super-homem E comprei aqui um negócio Pra Pra colar na capa E daí eu falei pra vocês, né Que eu ia dar os correio Com os vestidos assim, ó Encontrei um monte De seguidor lá em cima Foi quase que uma reunião Quase que uma festa Desse jeito Gente Eu sou exatamente a mãe Que eu imaginei que eu seria Esquecida Voada Carinhosa Amorosa Mas assim, ó O bom é que Nas coisas que a gente precisa A gente dá conta, né Acabei de customizar Uma capa bagaceira Pro meu filho Aqui, olha aqui, ó Olha aqui, ó Então Rolei um magazinho Aqui, ó Em cima do S Tô esperando a cola secar Porque tá cheio De super-bonder Porque ela não tinha Cola de tecido Dentro do carro mesmo, gente Tô esperando secar E vou lá levar Na escola do Heitor Ainda tem que passar Num lugar pra comprar Um uniforme pra ele Porque os uniformes dele Já tão tudo pequeno, né O guri não para de crescer Graças a Deus Vamos lá Se tu ter mais realidade Do que a pessoa Comendo uma banana Dentro do carro Na frente da academia Eu não sei O que te oferecer Eu saí Eu tomei café da manhã Era 9 horas Agora são 11 E eu não voltei pra casa Então eu preciso comer Alguma coisa antes de treinar Porque senão Não aguento até o final, entendeu Falta dois minutos Pra eu entrar Eu vou comer duas bananas Dentro do carro mesmo O detalhe É que eu passei na fruteira Pra comprar as bananas Eu não tinha trazido de casa, não Caramba Se eu não me puxar O vlog inteiro Vai ser dentro do carro Nem filmei meu treino hoje, gente Porque ele foi muito parecido Com o treino que vocês assistiram No vlog Da semana passada E aí Acabei que eu nem filmei pra vocês A gente fez bastante superior E fez alongamento Tive uma conversa muito séria Com o meu professor E ele resolveu Por conta própria Sem me consultar Traçar novos objetivos E perguntou Se podia contar comigo Numa alimentação Um pouco mais regrada E focada E em resultados O que que é, meu amor? Ele acha que eu tenho Potencial para ser uma girl fitness Já falei pra vocês, né Que ele acredita mais em mim Do que eu mesma Mas é ótimo Porque pra questão motivacional É muito bom Falei pra ele Que eu ia pensar Até segunda-feira Se eu tava afim De encarar essa Porque eu também não vou fazer Ele perder o tempo dele, né E eu preciso saber Se a minha realidade Permite levar Tão a sério Essa coisa de treino E alimentação Vou manter vocês informadas, tá? Ai, aquilo vocês ainda Não tinham visto, né, gente? No último vlog Acho que eu mostrei Ainda não tinha fachada Vamos lá Acabou de passar Uma seguidora Que na rua me viu Entrando e gritou Eu falei Aparece pra tomar um café Olha, a Julia me xingou Só se for com a cafeteira imaginária Não, eu vou trazer O café Estou me comprometendo no vlog E eu vou trazer a cafeteira pra cá Mal cheguei Já tô indo A gente resolve O que tem pra resolver Porque ontem Eu falei pra vocês, né Acabei ficando até tarde aqui Pra resolver um problema Que na verdade A gente não conseguiu solucionar E hoje eu vim ver Como estão as coisas Mas enfim Bola pra frente, né As pessoas me perguntam muito, né Vocês me perguntam muito Nas redes sociais Sobre empreendedorismo Como empreender e tal Uma das grandes chaves Do sucesso do teu negócio É a tua estabilidade Tanto emocional Principalmente A tua estabilidade de humor Principalmente Porque assim, ó Empresa, gente Negócio próprio Todo dia tem um problema Diferente pra te resolver A coisa nunca tá redondinha, sabe E aí não é só isso, né Tu tem outras coisas No teu dia a dia Pra dar conta E aí que se tu Coloca muito a tua energia Só nos problemas Nada mais vai andar, sabe Então uma coisa que a LF Pro Me ensinou É que O que não dá certo hoje Vai dar certo amanhã A gente sempre tem que pensar Nos problemas Solucionáveis, né O que não tem solução Gente Beleza Não tem o que fazer Não dá pra quebrar a cabeça E o que tem solução A gente tenta fazer Da melhor maneira possível O problema que deu É que ontem Foi uma coisa muito boba No sistema dos correios Mas que tipo assim Ferrou com o sistema Da empresa A tarde inteira Agora já tá tudo Normalizado Vida que segue Enfim Mas é isso Agora eu vou lá Para as minhas futilidades Tô chegando aqui na Artos É Já explico pra vocês O que eu vim fazer aqui Antigamente, gente Eu fazia essas minhas Coisinhas assim No dia de folga Na minha tarde de folga Eu folgava As sextas-feiras de tarde Mas faz dois meses Que eu tô sem folga Porque tipo Eu tiro a folga Mas não folga Entendeu? Arthur Oi, gurias E a Lu? Obrigada E aí que faz Dois meses Que eu não folgo Porque eu acabo Sempre encaixando Alguma coisa de trabalho Na folga, né? E aí eu acabo Fazendo esses correios Nesse dia que a Lisete Tá lá em casa Enfim Pra eu não ficar engessada Sem conseguir trabalhar Eu faço tudo Que eu tô pra fazer na rua Ó, gurias Eu falei Vou fazer o telefone De cabeça pra baixo Espera Agora sim Eu cheguei aqui Na Artus E eu tava meio Com cima do meu horário E já tô tirando minha roupa Isso vocês não vão ver, né? O que eu tô fazendo Aqui agora, gente? Eu tô fazendo Um tratamento Que chama Lipoenzimática, tá? Depois eu vou pedir pra Leandro Explicar um pouquinho pra vocês Qual é a questão, tá? Tô cuidando da alimentação Tô treinando E associei a tratamento estético Porque eu acho que assim Sozinho Nenhum dos três Te dá o resultado Que tu busca, assim Eu acho que é muito mais lento O processo pra tudo Então eu resolvi Já que eu tava cuidando Da alimentação E treinando direitinho Dar uma acelerada No processo Com tratamento estético E daí conversando com a Leandra A gente optou então Pela lipoenzimática Porque eu tava com gordura localizada Enfim Tô, né? Ainda Porque ainda estamos no processo Ó, isso aqui É o que a Leandra Esse tem agulha, tá? Então se tu tem a fleção de agulha Eu já tô te dizendo que tem agulha O que que tem aqui dentro, Lê? Vamos botar tua cara Já que a tua cara é bonita Fala Tá, a lipoenzimática O que que é a lipoenzimática? Então, a lipoenzimática São enzimas, tá? É uma substância De onde é que eu tô olhando pra cara Aqui São vários Um pool de enzimas Onde elas vão trabalhar A questão lipolítica Ou seja, vão pegar o adipócito E vão literalmente agir Como se fosse um detergente Na gordura, tá? Que é bem aquela gordura Que fica abaixo da pele mesmo Exatamente Subicutante É, a agulha que é usada É a agulha de insulina, tá? Então, tipo assim É Desconforto mínimo Mínimo Mínimo, mínimo, mínimo Hoje eu vou te dizer A gente tá fazendo a quarta Ou a quinta Nem sei Acho que é a quinta É E eu já nem sinto mais Assim, já nem incomodo Mais a Leandra Enquanto a gente tá fazendo Então, vou Pra resumidamente Ele vai dissolver Essa molécula de gordura Isso vai ser liberado No corpo Como forma de ATP Pra gastar isso Então a gente vai potencializar Porque aquela gordurinha Bem localizada, né? Normalmente é que não sai Então a gente tá sinalizando Pro organismo Queima essa caloria Vai liberar em forma de ATP E ela vai utilizar E ela já tá utilizando Treinando insanamente Com o personal dela, né? Eu nem conheço ele Mas sou fã dele Viu? Eles tão acompanhando tudo Aqui na clínica Porque eu só falo nisso, né? E aí estamos no projeto Junto com o projeto Biquini PP, né? PP infantil PP infantil Ai, gente, um pouquinho Tem gente que leva a sério Essa história Vocês acham mesmo Que eu vou usar um Biquini PP infantil? Eu não vou usar Eu só quero poder usar Se eu quiser usar Entendeu? É só isso Vamos criar uma hashtag Lu, usa Biquini PP Infantil Fala no big Depois do biquini de criança A doida A doida Então assim, ó Pra quem procura também, né? A questão é a lipoenzimática A gente trabalha Várias regiões do corpo No caso da Lu A gente tá trabalhando Região de abdômen e flancos Mas pode trabalhar N regiões Em termos de coxa Braço É bem localizado mesmo Bem localizado Quantas sessões lê? Eu indico Depende da pessoa, tá? Pra Lu Eu indiquei 10 sessões Vai depender da adiposidade da pessoa Vai depender do objetivo Enfim, ele e coisas Resultados a partir da quarta Desde que tu cuide da tua alimentação, né? Tudo Essas seringas que eu mostrei pra vocês É personalizado, gente Isso a Leandra fez pra mim Então se tu vier aqui Ou em qualquer outro lugar Que tu for fazer a lipoenzimática É outra coisa que tu vai estar Colocando Colocando, tá? Naquela região, sim É Vamos? Vamos lá Leandra tá aqui me riscando Agora porque ela quer se que igual Uma lipo, tá gente? Então ela tá aqui fazendo o sabisco dela Fica com um pouquinho de hematoma É possível que fique, né? Eu às vezes fico com mais Às vezes com menos Então tem que se programar pra isso, né? Se tu estiver programando uma praia Alguma coisa assim Já te aviso que fica com hematoma Sobre procedimentos estéticos, tá? Gurias, assim Eu sempre fui a favor de tudo Mas nunca fiz nada Eu acho que a fase da minha vida Que eu mais tô fazendo coisas é agora O que eu fiz? O striot E isso aqui Mais nada Apenas Apenas Mas porque eu tenho um pouco de preguiça Tipo assim De... Ai... Pra vocês terem uma ideia Eu fiz um pacote de drenagem Eu não terminei as dez sessões Eu não consegui Terminar as dez sessões Parei na oitava Inclusive tenho que fazer duas É... Porque já paguei Mas assim, ó Gurias Porque eu tenho preguiça mesmo Assim E tem gente que vive e adora, né? Nessas funções de estética e tal Enfim Eu tava falando com a Leandra Que eu tenho um pouco de resistência Na verdade Com essas coisas que demoram Pra te ver algum resultado Enfim, vai começar? Vou E vou dizer que eu me sinto Uma privilegiada De tu vir aqui toda semana Porque tu sabe que eu sou preguiçosa Ah sim A lipoizemática é uma sessão por semana Mas é que tipo É quinze minutos, né gente? Então eu venho aqui Tipo quinze minutinhos eu resolvi Então não é uma coisa que tu perde Muito tempo também, né? E também não é tipo Dolorido Olha eu dentro do carro de novo Mas é muito relativo Essa coisa de valores, né gente? Porque eu sei que quem mora em capital Paga mais caro Por alguns procedimentos Enfim Aqui com a doutora Leandra Cento e noventa reais a sessão Então o tratamento inteiro Mil e novecentos reais Ela me mandou as fotos agora De antes e depois Se eu consigo com uma boa resolução Eu posto pra vocês Bastante resultado Assim, principalmente no contorno Da cintura e do abdômen Assim Mas lembrando que Eu tô cuidando da alimentação, né gente? Então Provavelmente não teria tido resultado nenhum Se eu não tivesse cuidando da alimentação Mas essa coisa de tratamento estético, gente É um pouco de placebo também, sabe? Que é aquela questão de tu acreditar no resultado, sabe? Tu acreditar que tu tá fazendo alguma coisa E aí tu enxerga resultado Enfim É como eu falei pra vocês, né? A Leandra tinha me recomendado um outro tratamento Pra Flacidez No abdômen Eu fiquei com um pouco da gravidez Nada de grave Mas fiquei Só que esse eu achei muito caro E não quis fazer Era o Sculptra Não, Radiese Aí um dos dois, assim Era tipo quase três mil reais a sessão Aí esse eu não quis fazer Porque Daí eu acho muito caro E não é uma coisa que tu vê resultado imediato Daí eu também não me arrisco E é isso Acabei as feministas de hoje Deixa eu te falar Unha, tá, gente? Eu não faço minha unha em salão nunca Sou eu que faço minha unha Salvo exceção De quando eu fiz esmaltação em gel Quem tava lá nos stories acompanhou Eu fiquei 16 dias com esmalte na unha Maravilhoso, lindo, tudo de bom Aí agora eu tirei Tô com esmalte normal Tá na hora de refazer, inclusive Mas eu não faço minha unha em salão, não Por pura preguiça de ir até o salão E eu me viro super bem com essas coisas Então Tipo, as minhas vaidades Se resumem realmente A procedimento estético Uma vez na semana aqui na Na Artus E quando acabar Eu nem sei se eu vou continuar fazendo Porque eu sou muito preguiçosa Tá, fui Que eu tenho que ir Onde é que eu tenho que ir agora, meu Deus do céu? Já são 3 horas da tarde Tchau pra vocês Nem tava nos meus planos Vim no shopping Mas lembrei que eu precisava comprar um presente Já fiz a mão Vim aqui no Outlet Bem pertinho da minha casa Já tô sentada aqui na chuta Que eu preciso de uma rasteirinha pra mim Tipo, é uma perdição essa loja, gente Achei esse aqui lindo E muito estiloso 2,49 O problema é que eu não uso mais salto fino Nem sei mais caminhar com isso, eu acho Indo embora Bem feliz Que comprei apenas uma rasteirinha De R$79,90 É difícil, né, gente? Mas quando tu bota na tua cabeça aqui Tu compra as coisas e não usa Eu não uso mais salto fino Vou correr atrás do Heitor de que jeito? Não tô precisando Tô bem feliz com a minha economia Só não achei o presente Pra minha filhada Mas eu tenho tempo ainda Mas já queria ter matado tudo aqui, sabe? Mas eu vou pra casa que já tá quase na hora De buscar o Heitor Tô aqui fazendo um bolinho de micro-ondas E um café pro meu lanche da tarde E pensando se eu vou cair nas pilhas do meu professor Eu preciso consultar uma nutricionista Porque aí sozinha eu não consigo Assim, tão focado, sabe? Tipo, eu como super limpo Mais limpo que eu consigo Mas assim, uma alimentação mais focada em treino Enfim, isso eu não vou saber fazer sozinha, não Aí tô aqui pensando Antes eu já não tava nem cogitando Agora já tô, né? Vocês vão acompanhar aqui, provavelmente O que vai acontecer, né? Se eu vou entrar nas pilhas ou não Vocês já viram Que as minhas comidas nunca são bonitas, né? Mas vai por mim Isso aqui é um bolinho de micro-ondas Aqui tem um ovo Uma banana Um pouquinho de nada de fermento Pasta de amendoim E vou tomar com o meu cafezinho preto De sempre Porque sem café eu não fico, né? Aí eu vim pro escritório Porque o seu Wilton Que corta a grama aqui em casa Tá cortando a grama do vizinho Daí vocês não vão me ouvir A depilação a laser, tá, gente? Eu não sei exatamente Da parte técnica Como é que funciona, tá? Tipo, porque eu sei que tem uma frequência do laser Pra que essa depilação seja eficiente Sem machucar a pele, né? Aqui eu faço o que? É com a Leandra também Que faz a minha lipizimática Ela... Pra mim já tá num estágio indolor Eu já fiz quatro sessões Pelo cresce muito fininho Quase não cresce Eu tô apenas na quarta sessão, né? Aí teve gente que me escreveu Dizendo, Lu, eu fiz 20 sessões E não foi o suficiente E a esteticista, a biomédica, não sei quem fez Falou que era por causa hormonal Faz sentido, né, gente? A causa hormonal Interferir tanto positivo Como negativamente, né? Pra mim tá sendo muito... Eu acho que de todos os procedimentos estéticos Que eu já fiz Acho que foi o meu dinheiro mais bem investido Eu não me lembro quanto eu paguei Porque eu paguei lá quando eu comecei Mas eu acho que foi 2 mil reais As 10 sessões Virilha Tô usando virilha Eu acho, mas não tenho certeza Não lembro Mas eu acho que foi isso Eu gosto de falar valores pra vocês Porque se a gente quer fazer um vlog real De verdade Ficar de mimimi Escondendo o preço das coisas Também não tem graça, né? Aí assim... Não dá pra vocês levarem muito como parâmetro Porque onde eu moro Talvez os valores sejam inferiores Ou superiores de onde vocês moram, né? Enfim Mas de todos os meus procedimentos estéticos Eu acho que foi o mais libertador Porque realmente Gente, eu odiava ir fazer depilação Na depiladora Eu tinha um pavor, sério E de preguiça, de tudo, sabe? E eu acho... Tô achando muito, muito, muito prático Realmente solucionou a questão de pelo Pra quem se importa, né? Eu não gosto de pelo, então E aí... Depilação a laser É uma coisa que eu realmente recomendo Fazer num lugar legal, assim Porque vale a pena É um dinheiro muito bem investido E aí... E aí... Vamos tirar o bubu? Não dou Não dou Não dou Não dou Não dou Ai, que pescoço mais fedorento, filho Coisa boa Ai, que coisa boa Sinal que o seu dia foi muito feliz É Você teve um dia feliz? O papai vai ir buscar a comidinha da macota agora Vamos brincar? Tá feita a guerra Papai já volta Papai já volta Nós vamos brincar Eu e tu Não Olha o meu escado Eu tava jogando bola até agora Com o Heitor lá na grama Rolei na grama Tô me coçando inteira Diego A gente já deu banho O Diego tá dando a janta E agora é minha vez de tomar banho Eu comecei o vlog no banheiro Vou terminar no banheiro também, né? É... Deixa eu te mostrar Porque a parte que eu faço dentro do box É... Eu não consigo te mostrar Que é a parte da limpeza, né? Ó... Quando eu uso aqui dentro do box Eu uso assim Cleanse an oil Eu entro com a pele seca E aí eu esfrego ele no rosto Pra emulsionar Depois eu enxago Aí eu venho ou com este sabonete Que é o Dermotivin Ou com esse aqui da Shiseido Um dos dois E o Luna 3 da Folio Pra fazer a limpeza Só No banho é isso Leva um minutinho Que é o tempo que a Folio precisa Pra fazer a limpeza do rosto Vou pro banho agora E depois eu termino Com os produtinhos aqui da bancada Junto com vocês, tá? Deixa eu falar pra vocês, gente Eu falei do rosto Não falei do corpo, né? Eu tô usando isso aqui Da Nivea Comprei com a Poli também Poliana Japan Isso aqui é tipo um condicionador De pele, sabe? Ele substitui o sabonete E não resseca Gente, é mara Nivea Brasil Cadê este produto aqui Pra gente se deliciar? É muito bom A pele fica bem sedosa E eu passo hidratante Depois só nas pernas E nos glúteos Onde eu tenho mais tendência A estria Pra dar uma hidratada extra mesmo Eu sinto que a pele Fica bem macia Hidratante Eu tô usando Hidra Deep Daily Da Profuse Pele normal a seca Ele tem uma textura bem boa O tamanho também é bom Ele é grandão Ó, bem grandão 400 gramas E esse é o hidratante que eu uso Vai me render muito ainda Porque eu uso bem pouquinho, né? A minha vitamina C Que eu gosto Da Lacutane Acabou Sabe? Eu fui cheirar Porque eu gosto da vitamina Da Lacutane Porque ela não tem cheiro Daí eu tô usando o Revitra C Não Revitra Viskin Também da Lacutane E esse aqui já tem cheiro de nada Esse aqui, ó Mas eu preciso comprar uma vitamina C, gente Ela é melhor Indiscutivelmente, assim E aí eu aplico, assim Sem muito compromissos Esteticistas e dermatologistas De plantão não me xinguem Mas aqui o negócio tem que ser papum Vocês já sabem Vocês passam creme na orelha? Tem que passar creme na orelha, sabia? Aqui, ó A gente fica velha A orelha também indica A idade, né? E no Zói eu vou usar O Revitra C é óleos Agora sim, da Lacutane Isso não é um jabá A Lacutane poderia patrocinar este vídeo Mas não está patrocinando Esse creme da área dos olhos Eu já falei pra vocês Em outras oportunidades Que eu troco muito, né? Tô sempre testando coisa nova E é uma região que como eu tenho muito olheira Eu uso muita maquiagem E aí sim Eu tenho que cuidar a hidratação, né? Porque se eu não cuidar a hidratação Deixa eu só acertar minha massagem aqui Se eu não cuidar a hidratação Eu sinto que fica mais repuxadinha, assim A pele, sabe? Gente, este é o meu jeito de te trazer um spa day Qualquer coisa diferente disso eu estaria te mentindo Porque é assim que eu me cuido É desse jeito Tipo, a minha rotina da manhã é muito prática E a minha rotina da noite é tão prática quanto Metade no banho, metade aqui na pia Rapidinho, poucos produtos E o que funciona pra mim Eu te recomendo Toda vez que eu falo isso tem gente que fica chateada comigo, né? Porque diz assim Ah, Lu, consulta de dermatologista é muito caro É caro E os produtos que eles indicam normalmente também não são baratos Mas tu pensa com tanto produto que tu já comprou Que não serve pra tua pele Quanto dinheiro tu já colocou fora sem necessidade? Às vezes vale a pena tu gastar uma vez com uma consulta com o dermato E gastar uma vez com os produtos certos E saber o que comprar Que funciona pro teu tipo de pele, né? Eu tenho o privilégio de ter uma pele normal, gente Apesar da idade, assim Tipo, quando eu falo assim Parece uma senhorinha de 90 anos, né? Não, mas eu quero dizer assim Apesar da idade Eu não ter mais a juventude de 18 anos Em que tudo fica bom e tudo funciona na pele E a minha pele é uma pele fácil de lidar Ela não é extremamente oleosa Ela não é extremamente seca É uma pele normal Então eu consigo adaptar vários produtos e várias rotinas E adaptar o uso desses produtos também pra minha pele, né? Mas é legal vocês estarem por dentro Do que funciona pro teu tipo de pele Pra não ficar botando dinheiro fora, né? Esse foi o nosso vídeo Com diquinhas fúteis Porém necessárias Vocês têm curiosidade, né? Mas sim, gente Esse é o meu limite, na verdade Sabe? De vaidade Apesar de eu falar pra vocês Que eu tô vivendo o meu momento mais vaidoso Esse é o meu limite Um tratamentinho uma vez na semana Uma rotina simples em casa E era isso E vocês? Quero saber tudo o que vocês estão usando Os tratamentos que vocês já fizeram Que deu certo e que não deu Tu me conta aqui embaixo, por favor Nos comentários Que eu quero saber O que que tu tá usando na pele Já fez tratamento estético Não fez Não acha legal Não tem paciência Qual é que é? Me conta, tá? Quero saber Beijo E até o próximo vlog Me conta o que tu quer ver aqui nos vlogs Mas tem que ser real, tá? Realidade, tá? Não fantasia Não se muda Não se muda Não se muda Não se muda Não se muda